700 curtidas em uma única só foto e o programa Living Fight não poderia deixar de fazer o convite para ela. Dari Dourado, tudo bem Dari? Tudo bem Ale, primeiramente eu quero agradecer o convite e é um prazer estar gravando para o Living Fight e eu quero parabenizar o programa pela identidade e originalidade que vocês têm. Ok, muito obrigado e obrigado por aceitar o convite. É assim, para quem acompanha o programa, como que é manter o corpo sarado? Bom Ale, são 5 anos na luta, tentando em busca do corpo perfeito e não tem segredo, se você tem um objetivo, você tem que ter determinação e correr atrás, porque nada cai do céu. Dari, além de modelo fitness, você trabalha com o que atualmente? Bom, atualmente além de modelo, eu trabalho como promotor do Ministério Club e para quem quiser acompanhar o meu dia a dia, é só seguir no Instagram e no Facebook Dari Dourado. E para quem estiver assistindo o programa, eu espero que tenha gostado. É isso aí, então você ligadão no programa Living Fight, a partir de agora, Dari Dourado. Instânismo Uniform Ayo, Jace Oh, yeah Say somethin' to her Não é? I got one question How'd you fit All that In them jeans You know what to do Tchau, tchau 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 Tchau